Programa livre para todos os públicos. Conexão Empresarial está começando mais uma vez pela DOC TV, canal 18, canal 20 e hoje nós vamos aprender um pouquinho de que o empreendedor não tem idade para começar a empreender. Nós estamos com o Ednil Soares, que vai falar um pouco da sua história da Elo Construtora e do grupo que ele administra. Por isso, Ednil Soares, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar pelo programa. A gente tem visto a audiência muito boa e estamos aí para contar um pouco da história do Ednil Soares e da Elo Construtora. Interessante, nós dizemos o seguinte, geralmente, na nossa cabeça, o empreendedor vai para um banco de escola, vai estudar ou tomou conta do negócio junto com o pai e depois, com lapuzinho de poucos anos, ele começa a montar o seu negócio, muita gente aos 30. O Ednil Soares contou para nós aqui que a história dele foi um pouquinho diferente, né Ednil Soares. Você começou a trabalhar muito cedo e aos 19 anos montou o seu primeiro negócio. Eu queria que você contasse para o nosso telespectador como é que foi isso. Na verdade, nós começamos a trabalhar com 13 anos de idade no fórum. Antigamente, o fórum, ele era a parte judicial e a parte de notas era num local apenas que hoje é o fórum de Caratinga. E eu comecei a trabalhar nos cartórios, através do cartório de Soedes Sobolari, uma pessoa muito querida da gente. E nesse tempo, né, foram divididos o cartório entre judicial e notas. O judicial, ele continuou no fórum e a parte de notas, ela desmembrou. Os cartórios, eles foram passados, cada cartório, para um local diferente. E juntamente com isso, eu acompanhei essa evolução. E trabalhei lá com o Soedes Sobolari até os 22 anos. A partir daí, eu tive uma proposta para ir para o cartório do segundo ofício, do Chagão, Fernando Chagas, e lá fiquei até os 27 anos. E nesse meio tempo, tive a oportunidade de abrir um primeiro negócio, que foi... Mesmo trabalhando em cartório, com 19 anos de idade, você foi empreender. Sim, eu tive a oportunidade de adquirir uma fábrica de manilhas, né, de tubos, onde que eu comecei a minha primeira, vamos dizer assim, a minha primeira empreitada no ramo de construção civil. Agora, a fábrica era aqui em Caratinga? Era aqui em Caratinga. A gente montou ela simplesmente para poder atrair um público que Caratinga não tinha, que era o público de loteamentos. Nessa época, Caratinga ainda não vivia aquele boom de lançar loteamentos, né, eram poucas as ofertas e começaram a vir empresas de fora para Caratinga, né, para esse meio e nós começamos a fabricar. Isso foi quando ali? Isso foi em 87, 88. 88, você começou a mexer com isso? É, já comecei a falar no negócio, aprender como era, porque uma coisa acaba, parece que não, mas uma coisa acabava ligando a outra. A gente fazia as legalizações dos loteamentos lá no cartório, então você tinha muito acesso às empresas na fase inicial. E a gente via que Caratinga demandava, ele precisava de algumas empresas que não só legalizavam a documentação, mas que também tinha condição de executar o serviço que o município exigia do loteador. Então é interessante falar, até para o nosso amigo que está assistindo, que a primeira coisa de empreendedor tem uma visão, ele vê uma necessidade, você dentro de um cartório que pode parecer um serviço burocrático ali, rotineiro, você teve uma visão, você falou assim, olha, há uma necessidade. E a segunda é coragem de fazer, porque tem muita gente que vê necessidade, vê oportunidade, mas não trabalha para realizar. E aí você com 19 anos de idade, você vira e fala o seguinte, olha, vou comprar uma fábrica de manilha, de pré-moldados, continuou trabalhando no cartório. Como é que te venderam isso, menino de 19 anos de idade? Eu não sei se você tinha alguns dobrões ainda no bolso. Como é que você conseguiu comprar, como é que você conseguiu administrar, trabalhando num cartório e administrar em paralelo uma fábrica? Na verdade, isso é uma pergunta muito pertinente, porque na época foi uma oportunidade, um amigo meu, Daniel, ele comprou essa fábrica de manilha e instalou ela em Varja Alegre. E nesse período ele foi para os Estados Unidos e ficou a fábrica para vender. Eu não tinha dinheiro para comprar, não tinha condição nenhuma. E procurei alguns sócios para entrar no negócio e também não consegui, em virtude da idade mesmo, e não acreditar no negócio. Então foi quando eu tive a oportunidade de comprar um carro, um Fiat Uno, financiado, comprei várias vezes. Naquela época ainda, a gente comprava carro e a parcela era reajustada pelo dólar, porque o dólar era muito barato. E eu comprei esse carro, não me lembro mais em quantas parcelas, e troquei essa fábrica com o Daniel e continuei pagando o carro e trabalhando com a fábrica de manilhas. Então foi onde a gente conseguiu, com o próprio trabalho, pagando as prestações do carro e, ao mesmo tempo, trabalhando no cartório, eu montei... E como é que você conseguiu? Você trabalhou no cartório durante o dia? Durante o dia. Não, na verdade... Não é comercial. Eu tive, né... Graças a Deus, a gente... Eu falo que aparecem pessoas boas na vida da gente. Eu tive muita sorte de contratar pessoas que puderam me ajudar nisso, né? Eu tinha um funcionário que... Porque, na verdade, eu não entendia do negócio, mas eu sempre procurava aquelas pessoas que entendiam e valorizava aquelas pessoas. Isso é um outro segredo, né? Usar pessoas que entendem do negócio, o empreendedor tem que ter a visão. E agora tem um outro problema, né? Uma parte é alguém que saiba construir as manilhas e a outra é vender. Vender. O comércio, né? Ele é uma arte, né? Parece que a gente já nasce... Com esse dom. Com esse dom, né? Falar que você aprende a comercializar é difícil, né? A gente... A gente melhora, né? Mas... Aí você conseguia ter uma pessoa que administrava pra você e você foi trabalhando no cartório, então você ficou dos 19 aos 27 anos nessa vida dupla, né? Trabalhando no cartório, né? E administrando um negócio em paralelo. Isso. Na verdade, é... Existia uma peculiaridade porque eu trabalhava no cartório e trabalhava como comissionado. Então eu não tinha muito aquele horário de trabalho. Eu sempre trabalhava muito, né? Às vezes até madrugada, no sábado, no domingo pra cumprir as obrigações, mas eu não tinha muito horário. Então às vezes eu saía seis e meia, ia pra fábrica. Entendi. Oito e pouco eu saía da fábrica, ia pro cartório. Saía pra almoçar, tava lá na fábrica de novo. Então era... E como é que era o nome dessa fábrica? A empresa chamava Terra Incorporações. Então nós vamos descobrir que de Terra Incorporações veio a ela o consultor e mais três empresas. E você vai descobrir isso no próximo bloco.